Pega, pega! Pega! Que legal! Ó! Que legal! Dá um lugar de ver daqui! Nossa, as mães vão ter gostado de ver! Aham! Que massa! Inspira, expira! Você vai mexer? Canta a música aí! Viva! Despega no cu! Sai, tô segura tu? O que eu quero ver? Eu quero ficar olhando... Olha que lindo! Você não fica tonto! Senão fica tonto! Que forte a luz, né? Primeiro o nosso olho, né? Mas aquele riscão... Trabalha pouco, né? Acho que mais no final... Depende da música, né? É... Durante o dia, noite e do topo! Ó! Agora tá com o meu, tá com o meu! Que claro, né? É? Ah, é muito legal! Tudo é que não tem a música? É, deviam botar a música aqui, nada a ver! É, deviam botar a música aqui, nada a ver! Ó, agora é o tuf! Tá ligado! Não messi aqui! Belovedor, ficou muito legal! M прошл, 3 anos e agora é o que ele faz mais callos rica como aqui. Oh, é muito legal! Tipo Rob girando o leve antes da Woodcatoria. Olha! Ó, meu Deus, agora chegou aqui, o barulho, agora vem a água de todo mundo. Tá bom. Tá bom. Eeeeh.